Apera TV é o seu canal de informação na web, na localidade de Cipó de Leite, onde se comemora a 8ª festa das crianças. Vamos conversar aqui com o Roque, ex-presidente da associação. Roque, fala pra gente hoje mais a 8ª festa, mais um sonho realizado e as crianças felizes na comunidade. Ao pessoal de Cipó de Leite, a todos que estão vendo neste momento, a gente tem um prazer imenso de realizar essa festa. E ela já é uma festa há 8 anos que vem sendo realizada. E a cada ano que passa, você vê que ela está mais bonita, ela está mais feia. Hoje nós estamos preparados aqui para 300 crianças, cada um com seu brinde e um pacote com alimentos e etc. E fora a brincadeira do animador, que cada brincadeira dessa envolve vários presentes. A gente fica muito satisfeito, sabemos que é uma luta árdua, porque eu já tenho o nome de Pidincio. Pidincio, mas eu fico satisfeito porque a gente está ajudando os inocentes, as crianças que realmente são inocentes e que eu acho que é o melhor que a gente foi de fazer. Para que eles, no amanhã, possam dizer que teve uma infância e que alguém lá atrás teve a mudar. Não que eu quero aqui não aparecer, nem eu, nem o esposo, nem a minha família. Mas dizer o seguinte, essa festa tem mais ou menos 80 participantes. Então é uma festa hoje comunitária que envolve tanto Santo Terezinha, a nossa comunidade aqui presente, Itatim, Salvador, Félio de Santana. Então é uma festa realmente que as pessoas acreditaram, né? Você vê que eu estou recebendo a doação em dinheiro agora, nessa festa. Ela hoje tem um débito de mil e poucos reais, mas o pessoal está me trazendo dinheiro aqui, entendeu? Então eu não quero deixar pagar o resto da conta só. Então eu fico muito feliz por isso, né? A família em si, eu já chamei a esposa, olha, porque a minha esposa tem problema. Ou alegria ou tristeza, ela passa mal, né? E aí o que acontece? Essas emoções são normais. Chamei ela, vamos ver se a gente passa para outra pessoa. Não, eu quero continuar. E aí está aí, eu estou na luta. Enquanto ela estiver, eu estou também na luta. E a comunidade participando, a comunidade crescendo, a comunidade interagindo. Isso que é o papel principal dessa festa das crianças, óbvio? É, a comunidade, ela nos deixa assim com um crédito muito grande. Você vê que na comunidade aqui a gente já sai aí com 10% de arrecadação, de uma comunidade fraca, né? Mas que as pessoas acreditam. E estão aqui, de criança a adulto, se divertindo, se distraindo. Você precisa ver aqui os mutirões que a gente faz. São vários mutirões de limpeza, inclusive termina a festa aqui. Eles não vão embora, não. Eles ficam aqui ajudando. Então, porque é o crédito, né? A gente já conseguiu a confiança. Eu fui o presidente, hoje não sou. Mas isso não tira da gente estar fazendo esse trabalho, né? Hoje nós temos uma luta maior que a Caste, né? A Caste é central das associações de Santo Terezinho. Como vocês já fizeram algumas reportagens, né? E sabe do nosso trabalho, da nossa luta. E a gente está aí agradecendo, né? A cada participante, né? A gente não pode dizer nomes, mas nós temos pessoas fortes que ajudam bem. Como tem a pessoa pequena que ajuda na condição dele. A verdade é que às vezes a gente sente que pessoas tirou dinheiro da feira e deu aquela contribuição. E com certeza não está arrependido, está satisfeito. Esse é o papel social que a Associação de Supósito de Leite vem fazendo em prol da comunidade e hoje, em maneira especial, em prol das crianças. Com certeza. A gente fica satisfeito, inclusive pessoas que não têm a mesma capacidade ficam dizendo que a gente está fazendo isso por interesse. Mas eu quero dizer a vocês que estão vendo nesse momento que não tem interesse nenhum. Eu não tenho interesse de ser político. Tudo bem, um dia pode subir para a cabeça, pode. Mas no momento não tem interesse nenhum, nem eu, nem minha família. Eles não querem nem ver falar em política. Mas a candinha bate por aí, entendeu? Mas na verdade eu estou aqui, servindo. A gente abraçou essa causa e a gente acha que é uma missão que Deus colocou sobre a nossa cabeça. A gente percebe que... A gente percebe a sinceridade em você, afinal de contas é a oitava. A oitava edição. Então para quem realmente tivesse um interesse particular não realizaria oito anos, né? Então isso nos dá um orgulho, um prazer muito grande dessa confiança que as pessoas têm na gente e que faz com que a gente realize essa festa, né? Muita dor de cabeça, uma festa dessa nós temos dois meses trabalhando nela, né? Pedindo, eu não tenho problema de pressão, dois meses para cá começou a ter problema, porque você tem que se preparar para pedir. E eu quero dizer a todos que estão vendo neste momento, eu estou clamando e pedindo que realmente abra um pouco as torneiras. Eu sei que a torneira está meio fechada, é por culpa talvez de grandes problemas que tem no nosso Brasil, mas que abra um pouco mais a torneira para que a gente possa melhorar e melhorar e melhorar. Inclusive a gente chama as comunidades vizinhas para parceria. Hoje nós temos aqui Campo Alegre, tem três topiques carregados de crianças aqui. Nós temos Serra Grande, que a criançada me parava no meio da rua para pedir para o prefeito mandar o ônibus passar lá. E passou e está aqui com o apoio do prefeito, com a logística funcionando. O que ele prometeu ele está cumprindo, entendeu? Isso a gente fica muito satisfeito. Tem políticos que a gente cantou, mas não conseguiu. Tem políticos que me prometeram trazer aqui hoje, até algum momento, mas não tem problema. O problema é que a gente está aqui enfrentando pela causa das crianças e vocês que nos apoiam. Algum agradecimento especial, Rolto? Especialmente a Tapera TV, que tem feito uma cobertura excelente, né? E a gente fica feliz, porque é onde a gente chega, né? Olha, eu te vi na TV. Eu fui trocar meu título, agora é recente, ser felizinha, e a mulher fixou o olho em mim e disse para mim, eu te vi em algum lugar. Foi lá no celular dela e mostrou, entendeu? Então a gente fica satisfeito nesses momentos e a gente quer dar toda essa satisfação a vocês com esse trabalho maravilhoso e quero aqui agradecer, porque a associação não tem dinheiro para pagar vocês, mas tem o apoio e o amigo que vocês são. Muito obrigado. Muito obrigado, Rolto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.